Quando tudo tá perdido na vida Só quando tudo tá perdido na vida É que a gente descobre que na vida Na vida nunca tudo tá perdido, meu irmão Eu andava cabronhado só Perdido e sem lugar Feito um galho seco Arrastado e sem lugar Pelo temporal Pensei até Em enrolar minha bandeira E dar no pé Eu pensei até Em jogar fora a minha história Os documentos e aquela fé Fazia tempo que o sol Não derramava luz Na minha vidraça Depois que tudo passa O vento leva as nuvens negras Noutra direção Também pudera Uma hora era o fogo que rasgava o chão Outra hora era a água que descia e afogava toda a plantação Ainda bem que me restou Ainda bem que me restou o seu sorriso O seu sorriso O seu sorriso que me alume a alma Que me acalma quando é preciso E como eu preciso E como eu preciso Que me acalma que me acalma que me acalma quando é preciso Como eu preciso E como eu preciso E como eu preciso Que me acalma quando é preciso E como eu preciso Fazia tempo que o sol não derramava luz na minha vidraça Depois que tudo passa O vento leva as nuvens negras noutra direção Também pudera Uma hora era o fogo que rasgava o chão Outra hora era a água que descia e afogava toda a plantação Ainda bem que me restou o seu sorriso Que me alune a alma Que me acalma quando é preciso Ainda bem que me restou o seu sorriso O seu sorriso que me alune a alma Que me acalma quando é preciso E como eu preciso Como eu preciso Que me acalma quando é preciso Como eu preciso Que me acalma quando é preciso Como eu preciso Eu andava cabruiado e sol 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 Que me acalma quando é preciso